Quem faz parte do Cadastro Único do Governo Federal, inclusive quem recebe o Bolsa Família, é maioria dos matriculados no Pronatec, o Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O estudo foi divulgado hoje pelos Ministérios da Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Segundo os dados, além de serem maioria, a taxa de aprovação entre os inscritos no Cadastro Único e beneficiários do Bolsa Família é maior do que a média.